A primeira laranjeira transgênica é desenvolvida em Londrina. Empresa londrinense apresenta novidade no ramo da construção civil. Terceira mostra de cinema pode ser a última em Londrina. Veteranos da natação incentivam pequenos atletas londrinenses. É o que você confere agora no Repórter Londrina. Boa noite. Empresário londrinense cria novo sistema de armação para o ramo da construção civil. O grande vilão do setor da construção civil sempre foi o desperdício de tempo, mão de obra e principalmente de materiais. Fatores responsáveis pelo encarecimento e atraso na entrega da obra. Foi pensando neste problema que o empresário londrinense desenvolveu um novo conceito em sistemas de armação. Os benefícios são imediatos, o avanço da obra rapidamente, a qualidade da concretagem e a obra fica pronta em pouco tempo. E aí libera o pessoal para irem para outra obra. O modelo antigo eram quadradinhos de ferros chamados estribos que eram amarrados nos quatro cantos. O nosso modelo é uma armação como se fosse assim, treliçada, onde tem uma fileira de anéis e por essa fileira de anéis nós passamos os vergalhões de aço. A armação fica pronta. A novidade acompanha as transformações que o ramo da construção civil vem passando. Busca-se cada vez mais substituir o processo de construção tradicional por sistemas mais racionais e industrializados, capazes de evitar o atraso e o volume de desperdícios e sujeira na obra. Para nós foi uma boa esse modelo novo, porque desenvolve o serviço, a gente não se machuca, é mais prático. A luta de 12 metros, a gente gastava 3 horas para armar ela e com esse a gente faz com 15 minutos. Com a utilização de produtos industrializados, consegue-se eliminar várias etapas de serviços no canteiro de obras, garantindo o fim do trabalho artesanal, da improvisação e do desperdício de material. Tudo isso representa para o consumidor final um produto mais barato. Cientistas de Londrina desenvolvem a primeira laranjeira transgênica do Brasil. A laranja recebeu um gene resistente à bactéria do cancro cítrico. A pesquisa foi desenvolvida no Iapar de Londrina, onde a planta ainda vai passar por uma série de testes até ser comercializada. O cancro cítrico afeta os ramos e as folhas da laranjeira, e principalmente o fruto, que fica impróprio para comercialização e consumo humano. No Brasil, somente no ano passado, os prejuízos com a doença chegaram a 300 milhões de reais. A gente espera que seja um avanço mesmo no controle dessa doença. Mas como a planta transgênica, você tem uma discussão bastante acalorada sobre isso, e é realmente necessário você fazer bastante testes. A nossa expectativa é que nos próximos cinco anos em trabalhos em casa de vegetação, e depois mais uns cinco anos em trabalhos em pomares, quer dizer, em campo, nós conseguimos eliminar todas as dúvidas sobre a questão de biossegurança, sobre a questão de segurança alimentar, sobre a questão de impacto ambiental, e se realmente a produtividade dessas plantas de laranja vão ser iguais ou até superiores das plantas utilizadas normalmente. Confira agora a previsão do tempo. No final de semana, o tempo vai ficar parcialmente elevado com pancadas de chuva isoladas. A máxima vai ficar em campo de 22 e a mínima de 20 graus. Confira no próximo bloco. Mostra Londrina de Cinema pode acabar, por falta de patrocinadores. A programação para o sábado e domingo está repleta de atrações. Confira agora a agenda cultural. Flávia, quais são as novidades para o final de semana? Apresenta até o dia 25 a peça Noite Preta no Zaqueu de Melo, às oito e meia da noite. Ingressos no local, às cinco reais. Estão em exposição 21 poemas ilustrados do artista londrinense Valdir Rodrigues, que podem ser vistos até o dia 30 desse mês na Biblioteca Pública Municipal. A produção nacional de curta-metragens continua em foco com o terceiro festival de cinema de Londrina. A atração desse sábado é a mostra competitiva de Super 8 no Cine Catuaí. Confira os detalhes do festival na matéria de Fabiana Oliveira. Quatro filmes em curta-metragem foram destaque da discussão. Participaram do debate os diretores Geraldo Pioli, do curta Aldeia, Arnaldo Galvão, da animação erótica Almas em Chamas, Fernando Koster, de A Massa que Elas Gostam, e Gustavo Espolidoro, do filme Outros. Também é parte do evento Sessão Brasil, a terceira mostra londrina de cinema, com produções em vídeo e Super 8. A mostra em Super 8 acontece amanhã no Cine Catuaí, a partir das 11 da noite. A mostra em vídeo será hoje, também no Cine Catuaí, logo mais às 11 horas. Esta é a penúltima edição do projeto Sessão Brasil, junto com a mostra londrina de cinema. O evento será suspenso por falta de apoio. A mostra está cada ano crescendo sua estrutura. E a gente vinha, eu, o Guilherme e o Fernando, a gente vinha bancando esse evento do próprio bolso, né, e contando com algumas parcerias. E a gente já não tem mais como dar conta da estrutura desse evento. Os diretores, Geraldo Pioli e Arnaldo Galvão, lamentam a falta de recursos também na produção de filmes. Quer dizer, você destinar 50 mil para o fomento, a produção cultural numa cidade do Porto de Londrina, para mim é um absurdo. Se o próprio governo pegasse esses impostos e ele mesmo redistribuísse, através de apoio a amostras, através de apoio à produção, seria uma maneira muito mais específica, muito mais direta e eficaz de utilização de recursos, do que por essas leis que fica o dinheiro preso e vai para lugar nenhum. A velha geração de nadadores de Londrina incentiva crianças a praticar natação. Agora tem sete anos. Três vezes por semana ela vai à escola de natação. A dedicação ao esporte tem um motivo. Ela quer ser uma grande nadadora. Essa vontade de percorrer as piscinas em poucos segundos veio de um grande ídolo, Rogério Romero. Eu gosto muito dele, quando eu crescer eu quero se crer em ele. Romero, que já participou de quatro Olimpíadas, reconhece esse papel. O moleque está começando, iniciando. Vê que alguém que já participou de Olimpíadas é igual a eles, tem duas pernas, dois braços, está aqui com eles, convivendo com eles, então, e que um dia eles podem chegar lá. Ele e a companheira das águas, Patrícia Ribeiro da Silva, ex-recordista dos 200 metros Borboleta, estão incentivando o esporte na cidade, através de festivais. O trabalho é esse, de massificar primeiro, depois poder sair uma qualidade boa. Incentivar as crianças a praticar a natação, além de fazer bem a saúde, pode revelar grandes talentos para a cidade. Isa pode ser um desses grandes atletas de destaque do futuro, e não vai ser por falta de dedicação. Uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado. 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 Obrigado.